Naquele tempo que eu estava no interior ainda, aí que a gente conseguiu fazer quatro caixinhas, ele não dava para carregar de bicicleta a caixa, né? Aí o meu pai tinha uma carroça, ele não levava para outro povoado, que era só ali, Raiz, Santa Maria, Fortaleza, era só ali naquele pedaço. Era só ali, sucesso ali, a galera indo, a galera chegando. Voltava na carroça, hein? Mas quando tinha o jumento para puxar, quando não tinha, nós mesmos saímos puxando. Dava um gelo. Era nós mesmos puxando a carroça. Eu acredito, bicho. Pura verdade. Isso aí, quem conhece o Romildo Show, lá do povoado Raiz, naquele período, sabe que eu estou falando a verdade. E é gostoso lembrar dessa parte, né, rapaz? Quando você olha para trás e vê que tem toda essa história. É prazeroso. Romildo, e aí, como foi? Pronto, aí fez esse sucesso no interior, as pessoas daqui de Urbano Santos começaram a ir, começaram a conhecer, começaram a ir lá. E aqui foi que te trouxe a primeira vez, fez o convite para te dizer, rapaz, vamos tocar em Urbano Santos. Como foi a vinda, a primeira vez para a cidade, realmente? É, a primeira vez que a gente veio tocar em Urbano Santos foi o Luiz, Luiz da Ambulância, né? Luiz da Ambulância. Acho que tu conhece. Conheço, conheço. Ele é conhecido como Luiz da Ambulância. Luiz da Ambulância. Aí ele gostava de ir, quando a gente tocava lá no interior, uma brincadeira. Aí o Luiz me chamou para tocar ali no abrigo, ali próximo, se eu não me engano, ali da Chopiri Ramos, no Peneirão, em frente de um abrigo. Um abrigo. E ali nós fazíamos ali, onde tinha bingo, tinha um monte de coisa. Ali foi o meu começo aqui em Urbano Santos, foi ali. Naquela época era a época realmente dos bingos, tinha muito bingo realmente. Era bingo demais. Era, e eu lembro que ali fechava. Fechava, eu era moleque ódio. Naquela época eu já começava, já estava começando a vadiar já. E eu já estava por ali. Já estava, já. Na época da minha adolescência ali, o Romildo fazia realmente, fazia, ainda faz muito sucesso. Mas eu lembro, fechava a rua ali, aquele trecho ali, ficava o fluxo ali, realmente. Foi muito bom, eu me lembro direitinho, eu tocava ali. E aí ele já tinha um som melhor, duas caixas, não era caixa amplificada, já era caixa mesmo com aparelhagem. E aí já era um som mais gostoso. Então naquele período ali foi, já começou a melhorar as coisas, né? Já começou a melhorar. Então aí, com o passar do tempo, eu já pensei em vir do interior morar para cá, para o Bando Santo. Porque mesmo quando veio as primeiras vezes, continuou morando lá. Sim, eu morava no interior. Lá na raiz. Passei um tempão tocando aqui no Bando Santo e morando lá no interior. Até porque aqui não tinha. Eu tinha que vir morar numa casa alugada, aqui não tinha casa. Tinha casa da minha mãe, mas vou trazer mulher, filho. Não dá certo, aí eu tinha que alugar uma casa, então não dava. Aí eu passei a tocar aqui e ia para o interior, morava lá com o meu avô. Nesse período, eu morava com o meu avô, né? Meu avô Bena, que hoje é falecido, e a mãe ia. Aí depois que eu passei a morar com o meu pai na casa dele, e depois eu vim para cá, para o Bando Santo. Romildo, tá, então fez o primeiro show, né? Quem chamou foi o Luiz da Ambulância, teve outras passagens, outras pessoas. E aí, quem foi as próximas pessoas, como foi? Quem te chamou mais? Se não me falha a memória, foi esse o primeiro que eu fiz aqui em Ruman Santo, foi ali no abrigo. Aí depois eu toquei no Badaleguinha, que é ali hoje onde eu moro. Onde eu moro. Onde tu mora. A Lelé Mello me chamou para tocar no Badaleguinha, e uma galera. Onde era o Badalelé mesmo? O Badalelé era a deusa do sol, lá em cima. Perto ali do... Próximo da caixa d'água. Ah, lembrei, realmente. Tinha realmente ali, tinha um acertinho. Eu ia lá, verdade, verdade. Lembrei agora, eu ia lá mesmo. Aí foi ali, aí começou assim. Começou, pronto, aí o Romildo começou a explodir na cidade. Eu sozinho. Tu sozinho. Não tinha ninguém comigo nesse tempo ainda. E aí como foi? E aí como foi que surgiu a vontade de chamar as primeiras pessoas para chamar? Foi que despertou essa vontade? Num período em que a gente estava no interior já tocando por ali, o Roberto tinha muito conhecido o Mano Santo. Nesse tempo ali ele levava o Moisés. Só me tem um cara aqui que é bom só para cantar contigo. Então traz ele aí. Aí ele ia para lá. A gente fazia duas, três ali, mas também nós não tínhamos muito envolvimento. Eu acho que ele trabalhava com o Magno nesse tempo. Eu lembro do Moisés, não sei se ele assistiu esse vídeo aí, eu lembro do Moisés trabalhando como cobrador de ônibus. Como cobrador na Cisne Branco. Eu não lembro. Não, mas eu lembro que eu ia muito para São Luís de ônibus, na época antes de eu vir para cá para o Bando Santos e vinha muito. Eu lembro dele dessa época. E aí começou assim, a gente ter um contato com o Moisés. Aí quando eu comecei a tocar aqui no Moisés, estou aqui no Luís, estou aqui por aí, aí ele já fazia participação comigo. E eu gostava do estilo dele, que ele tinha uma garganta do caramba, o Moisés não ficava rouco. E aí ele praticamente cantava mais do que eu. No show ele cantava cinco, seis, dez músicas no máximo e ele que cantava mais, aí ele começou a trabalhar diretamente comigo. E aí depois que ele chegou, começou mais a ter saído o pessoal de fora, ficar olhando e até queria levar a gente já para a região de Mata Roma. Chapadinha não, mas na Mata Roma nós começamos já a entrar para a região de Mata Roma. Aí foi com a vinda dele, você começou isso, né? Isso. E aí depois dele, tem a Adriana, já foi junto? A gente fez um período grande, só eu e ele. Deu o quê? Passou ainda quantos anos? Um ano. Um ano e um pouco. Eu creio que um ano com ele, trabalhando comigo. E ele cantava mais do que eu, né? E aí eu cantava pouco. E como toda família, até das melhores famílias tem desavença, discussão, aí a gente teve um pequeno problema e ele acabou saindo, né? Mas antes dele sair, a Drica, eu já tinha conhecida, ela pediu para fazer uma participação ali até na Praça do Mercado, que hoje é feira. Sei. Tu lembra ali? Lembro, lembro. Que não tinha feira ali na frente, no mercado. Então, ali, a gente tocava por aqui tudo. Onde a gente dava para tocar, dava. A gente tocava. Então, ali, eu conheci ela. A menina pediu para... Não, tem minha prima que gosta muito de cantar e tal, e tal. Então, traz ela aí para fazer uma. E ela fez uma música. E eu gostei, né? Digo, não. Não é muito boa, mas tem... Tem vontade, tem o talento. Tem vontade, tem talento, afinada, né? O mais importante da música é a afinação. Então, ela tem futuro. Então, ficou eu, aí ficou ela e o Moisés trabalhando comigo nesse período. Aí, depois que o Moisés saiu. Então, Romildo, com a Adriana, Adriana, com o Moisés, aí veio a gravação do primeiro CD. Isso. Começou, depois que a Adriana entrou na banda, aí a gente gravou um CD. Esse CD não rendeu muito, não. Esse CD que nós gravamos. Eu, Moisés e a Adriana. É o primeiro CD gravado. Aí nós gravamos um segundo CD. Também não... A galera não gostou muito. Não aprovou muito. Já no volume 4, volume 3, também não... Não desanchou. Não foi. E aí, no volume 4, o Moisés já tinha saído da banda, né? Que é a saída do Moisés nesse período. Antes do Moisés sair, a gente já começou a fazer show na região de Mata Roma. Já começou, já aumentou a banda, já começou a dar uma expandida mais na... Isso. Primeiro a gente foi para o povoado Guadalupe. Guadalupe é para cá, para Anapurus, né? É, próxima ali. É Anapurus. É, o nome dele é Gene. Eu mando até um abraço para o Gene. Gene. Gene da Guadalupe. Aí começou assim. A gente fez em Guadalupe, no povoado. Aí começou a tocar naquele povoado da Mata Roma. A gente foi... Aí a gente chegou na Mata Roma. Ali a gente estava... Estava no auge. Tipo febre, que o pessoal diz. E estava bom. Eu, Moisés e Drico. Nós três. Aí teve o problema do... A discussão e tal. Isso aí todo mundo tem... Que é normal. Isso aí acontece. Aí o Moisés saiu da banda. E eu senti muito a saída dele. Porque era um cara que... Ele cantava muito. Ele com a Drica e eu. Mas só tocava. Só no teclado. Na parte musical. Só na parte musical. Então eu senti muito. Nesse tempo eu já tinha aumentado já os equipamentos. Já tinha um som mais... Como é que diz? Mais profissional. Eu já tinha comprado já. E nós andávamos muito. Nós começamos andando em Toyota, no interior. Realmente eu lembro que teve uma época assim mesmo. Que Romildo era Romildo. Romildo era todo final de semana. Era coisa... E teve uma época aqui em Rubando Santos que era... Era... Tinha Seresta. Na época de umas empresas que vieram para a capacidade. Que era quarta. Começava quarta-feira. Quarta-feira. Começava quarta-feira. E era Romildo... Era direto. Era direto. Era quarta. E me dava sexta. Sábado e domingo. Aí teve esse período que a gente andou muito de... Conversamos muito de Toyota, né? Na Toyota não cabia todo mundo ali dentro. Aí eu andava muito em cima. E em cima. Nas caixas com eu, Moisés, o menino trabalhava com a gente. E esse período eu recordo direitinho. E foi um período muito bom. E depois a gente aumentou o som. Aí já foi para um caminhãozinho. O senhor Edvaldo trabalhou comigo ali. O senhor Edvaldo do... Def 4.000. Def 4.000 vermelha. Trabalhou comigo demais. Um tempão. Acho que uns quatro, cinco anos trabalhando comigo. E foi muito bom. Aí teve a saída do Moisés. Porque eu senti muito a saída dele. Que eu repito. Que foi um momento que eu não cantava muito. E aí eu tive que assumir a parte de cantar. Que a Drica sozinha não ia dar conta. Então eu senti muito a saída dele. Aí depois a gente começou a fluir, fluir. Aí deu certo. O povo gostou do nosso trabalho. Como a gente começou a tocar mais, mais e mais. E aí foi o período que nós gravamos o CD volume 4. Que o CD foi muito bem escutado. Aqui na nossa região, claro. Qual foi, assim, tu lembra desse volume 4, Os Sucessos? Dá uma palhinha aí. Para a gente ver de alguns aí. A música que era febre. Que todo mundo gostava. Nesse período eu acho que era 2003, 2010, 2010, 2011, 2013. Eu acho que era 2013. Vê se eu me recordo da música. O nome da música é Tchesca. Esse aí foi gravado no CD volume 4. Hoje já passou do volume 20. Graças a Deus. Então vamos ver se eu lembro aqui como é que... A Tchesca. Era a música, uma das mais tocadas da região. Bora ver como é que fica ao vivo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Se a vida que eu levo agora é sofrimento, parece castigo. Enquanto, teve madrugada também, que a Degra cantava. Vou fazer só aqui uma parte do solo. Eu vejo se a galera lembra. Era madrugada o nome da música. Essa música também foi... Foi muito sucesso. Bem escutada. Foi muito negra chorar essa daí. E aí veio a proposta para a gente gravar o primeiro DVD, que foi até a Massinha, que hoje é Farra da Massinha. Farra da Massinha. É, ela morava aqui em Urbano Santo com... Ela morava aqui em Urbano Santo e teve uma ideia de gravar um DVD com a gente, que a gente já estava bem tocado na região. E aí ela foi a cabeça de frente do primeiro DVD. Nós gravamos na Chopperia Ramos. Foi estouro. A galera chegou junto. Veio gente de todos os interiores. O Caiazeira, Pedra Grande, os parentes, tudo. Dando aquela força. Foi muito bom o primeiro DVD. Pena que o povo não curtiu muito assistindo, né? Mais de público, de... Na época da gravação, né? Eu não sei se nessa época ainda estava no Osh, que aqui em Urbano Santo tinha um baixo chamado Badalmi, que a galera curtia muito, ficava o telão, o pessoal botava os DVD lá para ficar curtindo lá. Era o Badalmi, me lembro bem. Chegando então agora, contamos toda a sua trajetória, né? Chegamos agora nos dias atuais, digamos assim, a primeira pandemia do ano passado, né? Ano passado. Como foi a chegada dessa pandemia? Como foi que tu reagiu? Como foi que tu te sentiu como artista nesse primeiro momento, né? Que viu que tudo ia parar? O que foi que tu pensou naquele momento ali? A pandemia é o seguinte, a pandemia chegou, e para nós que vivemos da música, nós pequenos grupos, melhor dizendo, que a gente vive diretamente da música, foi complicado. Foi um período muito ruim. E... O que que eu tive que fazer? Já... Eu cheguei a trabalhar até de... O pessoal estava até falando, ah, Romero, o senhor estava trabalhando lá, não sei o que, fazendo uma casa, levantando parede, trabalhando, eu já cheguei a... Agora, na... Não, no começo da pandemia. Ah, sim, no começo. Quando parou tudo, eu cheguei já a trabalhar. No começo da pandemia, foi, trabalhou? Isso, eu não nego, entendeu? Isso aí não é feio. Feio para mim é mexer nas coisas dos outros. Jamais. Isso é muito horroroso, na verdade. Isso, aí falaram, ah, Romero, o senhor se acabou e tal, agora está trabalhando em pedreiro. Não, porque estava dificuldade, pandemia, sem show. Aí a gente tinha que vender as coisas da gente? Não. Tinha que arrumar um meio de... De sobreviver. De sobreviver. E aí foi quando começou a aparecer no Instagram, eu tinha 500 seguidores no Instagram, eu nem mexia no Instagram. Aí o Ricardo Martim, que é da Carretinha R10, falava sempre para mim, Romero, o Instagram é muito bom para tu divulgar teu trabalho, mexe no Instagram. Minhas filhas, a Joyce, falando, e a Joyce tinha muitos seguidores, falando, pai, use mais o Instagram, você só usa só o Facebook ali para conversar com as pessoas, então comece a mexer o Instagram, também não dava muita ideia, não. Aí teve um período que eu fui olhar o Instagram, e tinha horrores de stories me marcando, e foi uma loucura. Eu digo, não, estou besta, de todo mundo me ligando. E eu perdi. Falou, não, tu está vendo um monte de gente te marcando, esse caminhoneiro. eu tenho que agradecer os caminhoneiros, viu? Muito obrigado aos caminhoneiros por dar o maior valor ao nosso trabalho, você sabe que é uma classe que eu dou o maior valor, não é desmerecendo as outras classes, mas é uma classe. A galera dos caminhões, porque a galera dos caminhões, quer queira que não, eles estão ali dentro de uma cabine de caminhão, e consome muita música mesmo. Muita música, então dou o maior valor, eles sabem disso que eu dou o maior valor aos caminhoneiros. Então tinha muita postagem e repostagem, eu comecei a repostar e entrar em contato ali, eu tinha 500 seguidores. Com 12 meses, eu fui de 500 para 15 mil seguidores. Hoje eu já estou com quase 40 mil seguidores, graças ao carinho, a gente está muito... Aí a entrada em contato comigo, tu já olhou no YouTube? Não, não sou de mexer nessas coisas, YouTube, Instagram, não. Pois, meu irmão, tem muito vídeo com tua música, tem muita visualização, isso aí eu fiquei besta de ver, e o pessoal entrando em contato comigo quando eu parasse a pandemia e me levar para a Bahia, para o Tocantins, e isso aí foi muito gratificante. Nesse período de pandemia, apesar de não estar trabalhando, mas teve essa notícia boa, que a gente estava bem nas plataformas digitais, que eu não sabia nem o que era isso, plataforma digital. Na verdade, com a chegada da pandemia, foi que o Romildo estourou nacionalmente, pode-se dizer, não é isso? Foi com a chegada da pandemia. Parece que uma coisa, a pandemia... O que parecia ali um bicho-papão, no final das contas, para a Tia, no teu caso. Não é ninguém um bicho-papão. É um bicho-papão. É um bicho-papão, sim, é um... Como é que diz? É uma coisa horrível que está acontecendo no país. Então, a gente até lamenta as mortes, e essa pandemia, no começo, ela chegou, para mim, com essa notícia boa, apesar de todo o mal, ver essa notícia boa para mim, que a galera começou... Eu não sei se foi... O pessoal começou a ficar em casa e procurar coisa diferente na internet, acharam a gente, e a gente está... Naquele período, começou com tudo, a música não me toca naquele... No começo da pandemia, era estourada, todo mundo só escutava, não me toca. Então, isso aí foi muito bom naquele tempo. Faz uma palhinha aí para nós, não me toca aí, só para a gente ver aí. Eu estou abusado, agora eu fico pedindo música. Para a galera que está assistindo, uma palhinha de... Gente, desculpa, porque esse negócio de entrevista é um pouco complicado. Deixa eu fazer aqui. Caramba! Chegando em casa, quatro e meia da manhã. O que eu vou falar para a minha esposa? Está dormindo, amor? Aí é a parte que entra a voz das meninas, da cantora. Essa música é linda demais, não me toca bem, bem escutada nacionalmente. Foi no caso dela que foi o estouro da época da pandemia. Foi com ela, né? Na verdade, foi essa música que fez com que a gente já conseguisse ter o... Como é que diz? A plataforma. Hoje, a gente já é um... O Romero Show já é um artista verificado, conhecido nacionalmente e mundialmente também. As plataformas aí, o YouTube, o Spotify, já é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então foi graças a essas músicas e outras também. Agora não dá para fazer, tem O Que É Amor Para Você, tem Nova Iorque, tem São Paulo É Longe. São várias músicas que a galera mais... A mais escutada foi até hoje está sendo a Não Me Toca, né? Que essa música estourou com a vó da Drica e hoje a mina já canta também e a gente está aí. Pronto. Romildo, então para a gente já ir finalizando aqui, hoje a gente passou por toda a sua trajetória, vivenciou tudo isso. Quem tu deixaria aí, pode deixar de agradecimento, agradecer as pessoas que realmente passaram, na sua vida, que foram marcantes ou quiser relembrar algum momento que foi de muita importância para ti, pode finalizar esse vídeo aí em dedicação a você. Isso aqui faz de pastório. Como eu disse no começo, o palco é seu, foi seu o tempo todo. Então fique à vontade para a gente finalizar. A gente teve aqui a honra de receber Romildo Show, Fera dos Teclados. Foi realmente, do fundo do coração, com toda a honestidade, foi muito prazeroso passar esse tempo aqui escutando. Muito bonita a história. Gabriel, eu que agradeço o convite de participar do Amor em Caste. E, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por tudo de bom e ruim também. Tem que agradecer a Deus não é só que as coisas são boas, não. Agradecer a Deus sempre. Tanto bom, tanto ruim, tem que agradecer a Deus. E a minha família em geral. Sem exceção. Toda a minha família, em especial a minha mãe, que, nas horas difíceis, ela que está ali para chegar e segurar. Acho que a pessoa que mais me ajudou hoje é a minha mãe, que é a base. que meu pai não é mais divino, meu pai já faleceu. Então, minha mãe é a base de Romulo Sotá onde está. Eu creio que ela continua sendo a base de Romulo Sotá onde está. Eu creio que sim. Tem a ajuda de todo mundo, claro, do público, que é a galera que curte o nosso trabalho, que posta, reposta. Tem gente que briga pela gente, que fala. Então, isso é gratificante para a gente. Então, eu agradeço todo mundo, sem exceção, os caminhoneiros, o pessoal dos paredão que dá o maior valor nos trabalhos. E a gente está aí, tá bom, gente? Desculpe qualquer coisa, se eu esqueci de alguém, tá bom? E agradeço mais uma vez o Amorimcast, o Grupo Amorim, o senhor Gabriel. É um prazer, vocês não têm ideia o quanto eu me sinto o prazer que dá de fazer isso aqui. É muito gostoso você parar assim para escutar realmente a história, a trajetória, parar aqui, a gente está com mais de uma hora gravando e a gente parar um pouquinho aqui para a gente contar essa história que com certeza alguém aí por trás possa servir de inspiração, alguém que estava com certeza que boa parte, um pedacinho dessa história vai servir para alguém de motivação para ela continuar ou começar, entendeu? Então essa é a intenção, a gente espera que essa mensagem ela faça um bem ou traga alguma mensagem positiva para alguém, essa é a principal finalidade. Mas é isso aí, Gabriel. Tá bom? Mais uma vez, agradecer o pessoal, né? Se inscreva no canal, Amorimcast, tá bom, gente? E vai lá, deixe seu like. Valeu, gente, obrigado, viu? Agradeço a todos pelo carinho, tamo junto, tamo junto.